Livro de Salmo capítulo 11 do versículo 1 ao versículo de número 7 No Senhor confio, como dizeis a minha alma, fugir para a vossa montanha como pássaro? Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Eu quero orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por mais esta porção da sua palavra. Que toda honra e que toda glória sejam dadas a ti. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Música A CIDADE NO BRASIL